Ele era reconhecido por suas atuações marcantes como vilão nos programas e filmes dos Trapalhões, e era frequentemente chamado de alemão. Sua habilidade em interpretar personagens marcantes e sua contribuição para o humor brasileiro tornaram uma figura icônica, lembrada com carinho pelos fãs do gênero até os dias de hoje. José Carlos Kunstati, mais conhecido como Carlos Curti, nasceu no Rio de Janeiro em 10 de fevereiro de 1933. Com 1,97m, foi remador do Vasco da Gama, e gostava de pescar, e antes de se tornar ator, ele trabalhou para a CEDAI, Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro. Posteriormente, ingressou no rádio como técnico de som. Na rádio, começou a trabalhar em pequenos papéis no rádio-teatro. Depois, passou para os palcos teatrais antes de estrear no cinema. Em 1966, um personagem interpretado por Carlos Curti no espetáculo Cocoma e Darling, estrelado por Dersi Gonçalves, foi censurado. O censor alegou que o figurino do ator apresentava as cores da bandeira do Peru. Em 67, ele estreou na TV Excelsior, onde interpretou diversos personagens, geralmente em programas humorísticos. Sua estreia no cinema aconteceu no filme O Carrasco Está Entre Nós, em 68, um drama sobre nazistas escondidos no Brasil. Seu filme seguinte foi Dois Mil Anos de Confusão, em 69. Em 70, Curti era um dos atores do programa Infantil Psolino, um boneco de fantoche transmitido pela TV Tupi para competir com o ratinho topogígio. No elenco de Psolino também estava a atriz Teresinha Elisa, que mais tarde seria sua colega em Os Trapalhões. No cinema, ele atuou em comédias como Tona Atua o Bicho, 71, e Coxinha o Rei da Selva, em 75, antes de aparecer em Simbad, O Marujo Trapalhão, em 76, o primeiro filme dos Trapalhões no qual ele atuou. Em 78, ele entrou para o elenco do programa Os Trapalhões, onde interpretou diversos papéis de antagonista até 1993, permanecendo no quadro de atores do programa. Seu rosto marcante e aparência sempre mal-humorada fazia sempre com que ele se destacasse entre os principais coadjuvantes do programa, e sempre acabava levando a pior nas brincadeiras de Didi, Dedé, Mussum e Zacarias. Apesar do tamanho, seus colegas o definiam como uma doce figura, mas que às vezes fazia das suas loucuras. Ali no elevado do Lebron ali, dentro do túnel ali, ele meio velho, ele caiu do carro, a porta abriu, ele caiu, e o cara que estava do lado ali, o carona, não sabia o carro ir, era um opalão, e o cara não sabia. E aí pegou o volante lá, de qualquer maneira, foi indo, pá, e até que o carro foi tuc-tuc-tuc-tuc, e ele ficou no meio do asfalto, na sorte que não vinha nenhum carro, se não tinha matado ali, tinha atropelado ele. Caiu, ficou girando de burra, parecia desenho animado. Na Globo, também atuou nas novelas Champagne, em 83, e Que Rei Sou Eu, de 89. No cinema, ele fez 27 filmes, muitos deles com Os Trapalhões, incluindo clássicos como O Trapalhão nas Minas do Rei Salomão, Os Saltimbancos Trapalhões, e A Filha dos Trapalhões. Também atuou em pornochanchadas como Sexo e Sangue, e O Inseto do Amor. Além disso, atuou em duas produções internacionais filmadas no Brasil. Em 79, fez uma participação em 007 contra o Foguete da Morte, estrelado por Roger Moore. Também atuou em Eu, Você, Ele e os Outros, em 84, estrelado por Bud Spencer e Terence Hill. Em 1993, Carlos foi diagnosticado com Alzheimer, o que o impediu de trabalhar. Em dificuldades financeiras, a partir de 1996, passou a residir no retiro dos artistas, junto com sua esposa Celina, e a filha Bárbara. Ele viu sua vida mudar completamente, já que foi praticamente esquecido, principalmente pela mídia. A vida de sucesso deu lugar à solidão, e o ator terminou abandonado no retiro dos artistas. A instituição, localizada no Rio de Janeiro, é destinada a artistas idosos e o acolhimento é imediato. Segundo o empresário Carlos Dias, conhecido como fã número um dos trapalhões, o último desejo de Carlos Curti era poder ganhar uma dentadura e rever Renato Aragão. O primeiro desejo foi realizado pelo repórter da rede TV Juninho do Carmo, porém, o segundo não foi possível de ser realizado a tempo. Em 4 de março de 2003, ele faleceu após sofrer uma parada cardíaca, aos 70 anos de idade. Seu corpo foi enterrado no cemitério Jardim da Saudade, no bairro de Sulacap, no Rio de Janeiro. E você, gostava de assistir os trapalhões? Qual é sua primeira lembrança do programa? Comenta aí, deixe seu like, e se inscreva no canal Matheus Aguiar Rede Share de Play Downloads, ativando o sino de notificações. Um forte abraço, fique com Deus!